Eu era meio que intocável, assim, porque a torcida gostava muito de mim, o seu Gianni Grisendi, que era o presidente da Parmalade também. A torcida te comprou logo de cara, né? E aí eu me expus, briguei com o Vanderlei por causa do Roberto, briguei com o Vanderlei por causa do Edilson, sabe? Assumi bronca que não era minha. Mas eu não lembro, você brigou por causa deles comprando a briga deles? Comprando a briga deles, comprando a briga deles. Cara, vou me foder, mas foda-se. Uma vez eu ficava no quarto com... Cara, eu sempre fui assim, eu sempre fui mulherengo. Fazia minhas merdas na rua. Nunca levei uma mulher na concentração, juro por Deus. Tinha, assim, concentração pra mim, eu fazia as minhas merdas. E a concentração pra mim era pra organizar minha vida e botar meu sono em dia, meu descanso, pra eu poder jogar. Não estourava. E aí uma vez, o segurança do Vanderlei, que ele botava uns seguranças, pegou uma mulher no meu quarto. Só que o quarto era eu e o Roberto. E o Roberto tinha um monte de problema. O Roberto Carlos, cara. O Roberto Carlos. E o Roberto Carlos tinha um monte de problema com o Vanderlei. O Vanderlei não gostava dele. Aí dizem que tinha outras coisas envolvidas. Contratou o Wagner, contratou outros jogadores. E ele era doido pra tirar o Roberto, doido pra barrar o Roberto. Arrumar uma desculpa. Arrumar uma desculpa. E aí veio a desculpa... Da mulher. Da mulher que acharam no nosso quarto. É muito engraçado. Acharam uma mulher no quarto. É, encontraram a mulher no nosso quarto. Quem que é? Ô, Edmundo, é sua? Não, então... Não, aí o Vanderlei fez pior. Falou, ó... Reuni o grupo todo e falou, ó... Eu já sei quem é. E se o cara não se acusar, eu vou punir o grupo inteiro. Nossa, fez o esquema de exército, cara. E aí eu levantei. É minha. Você assumiu a bronca? É minha, é minha. Tava no meu quarto. E ele sabia que... Ele sabia que não era. E aí? E ele sabia que não era. Ele engoliu a seco. Não podia também... Me puniu, né? Me deu uma multa e o caramba que... E o Roberto. E aí o Roberto ficou meu amigo. A gente era amigo. A gente já tinha morado junto. O Roberto, quando veio de Araras, né? Ele morou comigo. A gente morava junto. Eu tinha um salário maior. Tinha um apartamento pago. Ele morou comigo até ele casar com a Alexandra. Sei. E ir embora. Então a gente tinha uma relação. Tinha uma amizade. Uma amizade muito grande. E, cara, eu sabia que comigo não ia acontecer nada. Entendi. Você assumiu a bronca? Eu assumi a bronca. E aí ficou mais amigo ainda. Não, e o Vanderlei pistola, né? Claro, né? Porque não podia falar porra. Eu assumi. Me deram uma multazinha lá que depois... Mas foi pra imprensa isso como você? Não, não. Ficou interno. Ah, pelo menos isso. Ficou interno. Tá. Enfim. É, cara. Era o meu jeito. Se você me perguntar se eu faria de novo hoje, aos 50 anos... Você pulou em cima da granada, cara. Eu não faria, não. É? Não. Porque depois o Roberto Velo é o melhor amigo de 500 outros jogadores. Meio que cagou pra mim. Fez a carreira dele lá, a seleção, Real Madrid. Que é justo. Claro, claro. Mas eu, ó... Tomei no toba, né? Entendeu? Entendi, entendi. Porque me queimei com a instituição, me queimei com o técnico. Embora todo mundo soubesse, todo mundo sabia. Ah, os jogadores também sabiam. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Menos mal. E, de alguma maneira, eu fiquei grande no grupo, porque fui homem. Fui homem, né? Fui... Mas, cara, me queimei com o clube, né? Me queimei com o técnico. Porque eu deixei ele mal, né? Claro. Entendeu? Se todo mundo sabia, sabe que ele teve que engolir. É, não é que todo mundo sabia, mas... O bagaço era conhecido. Tô ligado, tô ligado. Entendeu? O bagaço já era conhecido. É. Mas, enfim, são histórias. Meu pai dizia, meu filho, quem não tem dinheiro, conta histórias. Exatamente.